É Natal É Natal Encha o coração de fé e paz Mostre todo amor que você traz E o mundo vai ser bem melhor É Natal It's Christmas Day It's the day on which we celebrate And are grateful that we're here today With the future shining bright for us It's Christmas Day Fill your heart with peace and love for all Show the world you care and give your all The world would be so much better Merry Christmas É Natal Come sempre io penso a te All'allegria che è vivere Col futuro che sorride a noi É Natal Riempi il cuore di fede e pace Con l'amore di cui sei capace Tutto il mondo il bello cambierà Buon Natale Navidad Pienso en ti E me siento tan feliz Traes la alegría de vivir Desde el cielo brilla una ilusión Navidad Navidad Llena el corazón de fe y de paz Es un gran regalo el que nos das Pues contigo el mundo es mejor La 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 Es naviño Es naviño Legenda Adriana Zanotto